Hoje nós estamos aqui com grande prazer, no Centro de Economia Solidária, Dom Ivo Rochaester, fazendo o lançamento comemorativo dos 30 anos da ocupação da Fazenda Santa Marca. Então, é um grande orgulho, nós como os fundadores dessa ocupação, junto com as famílias que estão lá, estamos fazendo o lançamento da marca, da comemoração dos 30 anos da Fazenda Santa Marca. Tenho o prazer de estar aqui hoje, comemorando os 30 anos de ocupação da Fazenda Santa Marta. Foi uma luta coletiva, foi construído pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E esta luta produziu muitos frutos. Passamos por muitas dificuldades, é verdade, mas é uma vitória para Santa Maria, é um testemunho para o Brasil e para a América Latina, quando o povo organizado, liderado pelo Movimento de Luta pela Moradia, pelas pastorais sociais da Igreja Católica e pelas pessoas, as autoridades comprometidas com a organização popular. Hoje, a Nova Santa Marta é uma realidade. 30 mil pessoas, aproximadamente, moram lá. E é um orgulho para Santa Maria. Então, posso dizer assim, viva a luta do Movimento Nacional da Moradia. E viva a comunidade de Santa Maria, que abraçou e apoiou aquela luta. E vamos comemorar com muita energia, com muita fé, com muita esperança, os 30 anos de ocupação da Santa Marta. E vamos comemorar com muita energia, com muita esperança,